Eu vou pegar aqui no café, eu vou tirar a costura dela. Olha o que eu faço, meu pé vai empurrar e a minha mão vai jogar e puxando. Vai aparecer um movimento aqui, olha. Então eu estou aqui, botei a tela rica, se der me acompanhar. Apoio meu pé no quadril, se der na bola. Assim der, se 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 der. Eu quebro a costura dela e bato no seu, para o seu destino. Bate para o lado. Meio colinho, vai vir. Assim que eu bater para o lado, a minha mão tem que ir lá no meio das costas dela. Dei, aí tem galho. A minha cara é parecida, eu tenho que manter no quadril e eu quero ficar aqui atrás do oelho dela, eu aponto para o lado. De, quando eu nobitei as costas, eu vou sempre nobassem do lado. De, quando eu nobitei as costas, eu vou sempre nobassem do lado. De, quando eu nobitei as costas, eu vou sempre nobassem do lado. Agora eu troco a pegada na perna, vou jogar a perna dela na frente da minha panela, e chico para a frente. Bota a tua idade. Faz uma vez aqui ó, dela arriba, vamos acompanhar. Pé no quadril, peguei na gola, tirei a postura. Vou bater para o lado aqui, quando ela cair, faça a minha roupa bem da escote. Mantenha o meu pé firme aqui, forte mais próximo do quadril, não deixa subir. Agora eu coloco minha perna para o outro lado, caio um pouco o meu quadril, troquei minha pegada, agora vou jogar a perna dela na frente da minha canela. Quando eu jogar a perna dela na frente da minha canela, a minha perna de cima não pode sair. Se você puder se pegar a perna de cima da sua cara, você desiste o meu pé e se desiste a sua camela. Então quando eu colocar a perna de cima da minha canela, a perna de cima não pode sair. E no momento, a perna de cima do outro lado, a perna de cima no meu pé, se eu pariu os baixos. Quando eu estiver longe, a perna de cima da minha canela, e a perna de cima não pode sair. Só para fazer uma coisa sem falar, não é? Se tiver menos tempo aí até... Vocês querem que eu faça mais roupa ou... Quer mais roupa dele? Não foi? Você já viu isso? Já joga? Quanto? Deixou? Vão no papel, pé no quadril. Faça pegada na porta. Eu não sei se tem caraca de marido. Aí quando eu bati aqui... A pessoa tipo... Chico vai cantando. Não está deixando... A pessoa não está deixando eu botar o meu pé no quadril. Eu vou botar o meu pé dentro... E fico. Depois que a Chico continua o meu giro e volta no quadril. Mas a quantidade dilente do meu peito dela... Deixou. E vocêsledim com essas pilas dedos do meu pé. Daí, as pilas tuas estão clicando. Dois mesmer Alma-A- stitching, ela está usando... E comece ele antes. Agora temos uma espéria na hora se rumoreando... O terceiro meteoration pra mim e ao lado em casa. De expressão, nós temos um Bever para belonging. Vai de um lado para virar, a pessoa defendeu. O meu pé vai entrar e cair no braço. O meu pé vai entrar e cair no braço. Vai ter um pedido. Agora, vamos fugir e para o pensador. Tem uma alíquota. Depois que me manda, eu tenho uma alíquota. Então, o que é? Eu tenho uma alíquota. Só que eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido. Tem que fazer o pedido também no braço. Demora o pedido. Segue o cenário ali. Pode ter que dar certo. Agora, vamos tomar. Só tem uma alíquota. É, eu olho na alíquota. Mas então, vamos lá. Casa da Juiz Agora, vamos покinhar-lo. Fui. Chegou. Unsumé. Na sua teoria não deu. Mas assim as tutelas Eu vejo que você está fazendo aqui. Dependenta. o skato é o mesmo momento o som de qualquer pessoa tem no pé o som de o cara do seu sujeito o som do seu sujeito vou agir no pé para atrasar o pé e vou agir para nós o som de o lado de dentro o som do lado de baixo o som do lado de baixo assim que abriu, a gente pisa no joelho e o som do lado de baixo Então, eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé. E eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé. E eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé. E eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé. E eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé, e eu vou abrir o pé. O que é isso? Na verdade, os dois treinam, né? Mas isso é o que a gente pode fazer. A gente vai estar fazendo guarda normal, só não posso fazer pegada. A minha pegada é tipo aqui, aí eu estou aqui espalmado. E ele também não pode fazer pegada em mim, só me empurrando. O que é isso? Geralmente esse grito pode fazer antes do treino ou depois. É mais pra tu pegar a noção, a variação também. Então vai começar aqui, eu vou marcar no tempo. Aí eu vou passar guarda dele, mas dele eu não deixo. Como se fosse um treino normal. Aí eu vou passar por aqui. 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 É tipo... É tipo, tem que ganhar mais agilidade. E quem está embaixo, é exemplo. É, passei a guarda dele. Só que ele também não pode fazer pegada em mim, só pode ser a mão espalmada. De, está no estômago, não pode ter o grip, não pode ter o golpe de frente. Só isso, só para aquecer. A primeira vez, eu vou começar com a corrida. Descar? Descar. Um, dois. Aqui é, aqui é. Aqui é, aqui é. Não, é, mais uma vez. Moikai. 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 Geralmente, cai muito nessa posição, né? O cara fazendo pegada na calça. E eu, quando eu vou lá, tô na posição dessa. Aí pega, desvamos, desvamos. E quando eu ia para passar aqui, ó, tipo cruzando, ele puxava essa minha perna aqui, ó. E... Passo. 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 Passo essa pegada aqui, mas então não só segura. Eu boto esse tipo, esse meu dedo na canela dele, voltando para baixo. De... 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 hanol. Aí agora? Se meu pé vem pro lado. Desde que meu pé vem pro. Já. E... Então, como foi isso aqui? E a outra é que a gente vai fazer a pega-era muito forte. E a outra é que a gente vai fazer a pega-era muito forte. E a gente vai fazer a pega-era muito forte. Aí eu gosto de ir pra cá. Aí agora eu abro meu cotovelo e entro aqui, esse grimo. E a gente vai fazer a pega-era muito forte. A gente vai fazer a pega-era muito forte. Aí eu não vou conseguir estourar aqui. É, eu vou colocar o meu quadril. O importante é colocar a água aqui. É tipo que o meu joelho vai em direção à canela dele e trava no joelho dele debaixo. Pode falar. O meu joelho, se eu deixar solto ele vai empurrar aqui, ó. O meu joelho, o meu joelho, o outro joelho do seu joelho do seu joelho. O meu joelho vai em direção para o seu joelho do seu joelho do seu joelho. O seu joelho vai em direção ao seu joelho. Grip comņem, a 1 na casa dica na harde, da chegada ao lado do A finder a farinha do lado na parte da parte da parte da parte do lado. A bebeça. Ela é bem a sua parte. Quando a parte da parte do lado da parte da parte da parte da parte do lado da parte da parte do lado. E aí, a parte do lado. Agora é uma passagem da Mayer. Tem gente que tem aquele gancho muito forte. Eu gosto de matar ele assim. Eu pego o joelho e levanto o meu pé aqui. Ele não consegue nem pôr esse pé debaixo da minha panela. E a minha outra fica esticada aqui. Essa perna eu sempre deixo esticada para ele me capotar. Porque com a mão aqui ele vai me capotar. E a minha outra vai ser esticada. Geralmente a pessoa deixa muito forte. O outro vai ser mais forte. E a minha outra vai ser esticada aqui. E a minha outra vai ser esticada aqui. Aí aqui eu não posso dar a mole dele esgrimar. Eu uso minha cabeça aqui e vou tirando a lapela dele. Aí agora com essa mão aqui eu empurro o joelho dele aqui. E agora eu vou apontar esse joelho para o outro lado. E agora eu vou apontar esse joelho para o outro lado. Agora essa mão, que dá para o 10 grimas do tronco, eu passo para cá bem baixinho. E agora o meu joelho vai apontar para o outro lado. Agora o mais importante é o meu quadril colar. Trava esse braço novamente para ele não me empurrar. Vou dando pressão aqui. Agora o mais importante é o seu braço novamente para ele não me empurrar. E continua com a cabeça abaixo. Se ele levantar ele vai esgrimar com essa mão aqui. E se o meu joelho está assim, eu empurro em direção aqui. E se o meu joelho está apontado para lá, eu vou apontar para o outro lado. E se o meu joelho está apontado para o outro lado, eu vou apontar para o outro lado. E se o meu joelho está apontado para o outro lado, eu vou apontar para o outro lado. Agora o meu quadril colo na barriga dele. E se o seu joelho está apontado para o outro lado. E se o meu joelho está apontado para o outro lado. Então, o meu joelho está apontado para o outro lado. Um, dois... Fechada... Geralmente na minha categoria eu pego... Geralmente, aqui... Mais pesada, tipo mais fechada, né? Ou quando a pessoa tá ganhando fica mais fechada. E quando a pessoa tá ganhando fica mais fechada... Aí eu pego cruzado aqui... 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 Aí eu tô aqui brigando... Ele tá fechadinho, eu abri a guarda. De... Ele continuar fechado com medo de se expor... Com esse pé no quadril... Eu saio do meu quadril. De... Essa aqui eu pego mais um pouquinho... E agora... Esse meu joelho vai vir aqui... E... E aí, eu estouro aqui e já estipo. E aí, eu faço a pegada aqui pra me ajudar, porque se eu fizer só aqui, ele faz postura. E aí, se eu fizer um pouquinho aqui, passarei um pouco do meu dedo. E aí, eu faço aqui, ó. 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 Eu saio no quadril e depois eu volto. Eu faço aqui, ó. E aí, eu faço aqui, ó. É isso aí. 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 Então, esse, cara, do que eu posso fazer? É isso aí. É isso aí. Então... Assim... ... ... ... ... ... ... A juventude da mão, a chica do fvelho. A espada do bicho da mão. A chica do bicho da mão. Essa é a minha pente. Aqui, eu não vou proguiando. Eu vou pra dentro. Para pegar. E a bricha da mão, a jovem está com o bicho da mão. Da jovem. A jovem está com o bicho da mão. A jovem está com o bicho da mão. Apoio o preso no corpo aqui no braço. Apoio o preso 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 no braço.